Tras das grades, o homem tido como líder do tráfico de drogas em toda a zona norte da capital. Ele estava foragido e respondia também por cinco homicídios. O homem foi preso quando entrava na casa em que estava morando com a mulher e um filho em Betim. Fábio Antônio de Oliveira Carvalho, de 28 anos, é considerado pelos militares o líder do tráfico de drogas na região norte de Belo Horizonte. Com ele, a polícia apreendeu uma carteira de habilitação falsa. Documento que o homem usava para despistar a PM. Contra ele existem oito mandados de prisão, cinco por homicídio. A polícia militar vem ampliando o espectro do trabalho em relação ao combate sistematizado ao tráfico de drogas. Acreditamos que com a prisão dele seja um duro golpe no tráfico. Na casa de Fábio foram recolhidos dois quilos de cocaína, 36 pedras de craque, balanças, material para o refino de drogas e dinheiro. O homem negou qualquer envolvimento com os crimes. Eu não assumo nenhum, não. É nada meu e eu não fiz nada. Nem a morte do orelha? Nada. Morte nenhuma. Tem como eu provar. Não conhecimento. Não.